A CIDADE NO BRASIL Malta, como é que é? Estamos aqui comigo Valente E já vai agarrado ao foda-se O homem já vai agarrado ao foda-se Acho que estás com medo ou o que? É prevenção Vais filmar comigo e vais agarrado ao foda-se Aqui o amigo Valentim Falou comigo para filmar o seu cup Agora o homem É um homem que tem muitos carros Costumas ter carros E agora tem um cup E o homem falou comigo Para a gente filmar aqui mais um cup E mais um cup Do Camisas Vocês já sabem sempre Todos os carros que eu trouxe aqui do Camisas Todos estavam muito bons Uns mais carregados que outros Mas isso o homem prepara aquilo que a gente lhe dá Com a carteira, não é? Se quiseres mais Ele dá-te mais Hoje vamos andar Num cup de si Num cup que não tem assim muito material Não é daqueles carregadores Como eu já tive aqui do Camisas Do Turbo, UBN Não está assim tão explorado Mas não quer dizer que não seja Igualmente divertido Mas é um cup O cup é sempre cup, não é? Este barulho é mesmo a cup Vocês... Cup é cup Tem muitos carros Mas cup é cup Há muita gente a dizer isso Agora vocês vão ficar por aí Que a gente... Vamos andar uma voltinha num cup Que não é o meu E eu já tinha tantas saudades De ouvir este roncar de pá Este filtro Tão bom Vem, até já! Música Tu malta! Bora lá! Amigo Valentim Choca aí Brigadão que tens vindo Diz olá malta Como é que é pessoal? Estás bem? O chaval estava a dizer Que até pôs um gelzinho à maneira Para as babes Olá! É brincar! É brincar! Antes de irmos ao carro Um ponto de... Tu és o homem dos 70 a subir É... Dos 70 graus de inclinação Aquilo mesmo assim Aquilo mesmo a pica Tipo... Tipo... 4x4 Olha antes de começarmos no carro Conta-me essa história Essa história foi uma brincadeira Que tu meteste E o pessoal ficou aflipado Ficaram todos malucos Fala mais alto se não mostra Eles ficaram malucos Tu meteste lá que Era uma subida de 70 graus 70% Ficaram doidos Não interpretaram a brincadeira Eu fiz questão de querer andar no carro dos 70 graus Que eles dizem que é morto É não anda Tu não sabes conduzir Então agora fazendo assim Tu não conduzes Conduzo eu Eu também não sei Já somos dois Já somos dois que não sabemos conduzir E vamos andar no famoso Que já é famoso Já é conhecido Já é mais conhecido que o meu quase Não Isso também No famoso carro dos 70 graus É polémico É polémico O carro anda pessoal O carro anda bem Aquele vídeo Efectivamente era a subir O que eu estudei ali da Senna Aquilo era para aí Não sei Não digas Não digas Eles ainda caem em cima de novo Não vou dizer nada Era a subir Era a subir Era a subir Era a subir A subir bacana Fala-me deste carro Este carro é um Cup De que ano? Temos aqui um Cup De 1998 De 24 de Abril Ok E compraste o porquê? Viste um bom negócio Querias um Cup Já tinhas tido Era novidade? Nunca tinha tido tipo Um 16 válvulas Queria experimentar A malta desafiava Deis de ter um Cup Deis de ter um Cup Foi mais ou menos Foi assim sugestão A opinião sincera Sem ser fanático Sem ser crítico A opinião sincera Do que é que tu achas De um Cup? Um gajo que nunca tinha tido nenhum É pá Acho um carro tipo divertido É um carro divertido É bacana Para dar umas curvas Para dar uns arrancos Estavas-me a dizer Que não és um gajo de velocidade Não É mais Cenas assim Pá Brincadeiras O carro sai bem E aqui também estamos um pouco a subir Como é que isto está a nível de pneus? Estamos bacanas Estamos montados nos Nankang NS2 Ultra Uma cena assim Então posso curvar? É pá Eu gosto de Cup É para curvar! Temos os caras Os caras Que estão moda Há uns? Os ATE Os ATE Temos aí Bastilhas ATE Também Temos Malhas da aço As ATE aqui As normais Ou as de cerâmica? Não, são as normais São as normais Tens malhadaça às quatro rodas? Só tenho à frente, são mesmo feitas por medida. Por medida, ok. Linha de escape, o gajo tem ronco, por acaso não é muito alto? Não, não. Não é muito alto, qual é a panela final que tens? É artesanal? Não, tenho uma panela Super Sprint. Ok, não faz muito barulho. Faz oito mil? Oito e... qualquer coisa. Quando se troca a mudança, caga cocos. Caga as famosas cocos. Como a malta gosta. Como a malta gosta. À noite, acho que faz ali umas cenas. Faz fogo? Faz ali umas cenas em casa. Estavas-me a dizer que este carro tens vindo a recuperá-lo do nosso amigo camisas. Mas, o que é que foi feito aqui? Ou seja, o que é que temos a nível de mecânica? Ele é um motor Cup ainda? É Block Cup. Block Cup. Ok. Block Cup. Costões do original. Depois para cima é que já é C2. Tens cabeça C2? Cabeça C2. Tem camis do Cup, mas as MK2. Tens as camis originais? Originais do MK2. O MK2. Ok. Então é afinadas, certo? Tens ali as polis abertas de lado. Tem um avançozinho. Por isso é que aquele arrelantinho fica ali, parece que tem camis e tem, mas é de origem. Não está lá atrás. E a admissão, temos aqui uma pá. Deixa-me adivinhar, filter green ou não sabes? Green. Green é normal. Pazinha com filter green. Coletores, também tens? Tem coletores. Quase não coletores? Inox. Sabes? É o que? São super sprint? Não sei se eram. Eu gostaria que fossem, mas não consigo confirmar. Porque já vinha quando compraste o carro. Estes coletores já vinham. Ele vinha tipo linha completa. A linha que é? 55? 55, ok. Ou 55 ou 57 e meio. Mas acho que é 55. Ah, o Carlos confiou. O Carlos confiou. O Carlos confiou. O senhor. O Iuri, o Iuri. Malta, os capuzinhos. Eu gosto tanto disto. Os capuzinhos é a mesma maneira. Eu gosto da obra disto. Eu sou suspeito. Pronto, eu sou suspeito. Eu gosto disto. É mesmo a capa, meu. É mesmo a capa. Quem anda com isto é a minha mãe. Sério? Não. Conta-me essa história. A minha mãe, eu sou ali da zona de Audivelas. E ela trabalha em Cascais. E a tua mãe anda de capa, assim. Com escape, rebaixo de chadão. Tranquilo. Olha, para falar em rebaixo de chadão. Quais são as molas que isto tem? Suspensão. Então, isto tem Bill Stein B8. As B8. Exatamente. Era a escatinha. Era a escatinha. E depois tem... Pá, atrás não tem nada. Só o amortecedor. Sim, sim, sim. E a frente? Como a leitura. E depois, a frente tem... Tem a e-back. Mas... Não são os... Não são aqueles pretos. São os vermelhos que baixam mais um bocado. Ok. Então são as de 5, quase certeza. Sim, são as de 5. As outras são de 3, estas são de 5. A nível de interior. Malta. Interiorzinho GTI. Muita... Ou a XSI. Ou a XSI. Deixa ver. Eu por aqui... Eu acho que a diferença está nas pegas, se não me engano. Eu acho que isto é GTI. Se não me engano. Estas pegas do lado são GTI. Portanto, eu acho que isto é banco GTI. Com cada coco, meu. Cada troca, cada coco, meu. Isto é... A malta que nunca teve um cap à compra, só para experimentar. Isto é tão bom, meu. Só para gastar uma nota. Só para experimentar, meu. Não morram sem ter um cap. É uma experiência bem bacana. Não, é fixe, é fixe. É muito, muito fixe. Bem, está praticamente tudo falado. Queres dar aqui algum agradecimento, alguma senda que queiras acrescentar ao vídeo? Ah, agradecer. Agradeço... Agradeço ao Rui. Porque ele sabe quem é aquele dos teus vídeos. Ganda Rui! Ou camisas. E estavas-me a dizer, ali, off camera, que o gosto dos carros apanhaste do teu avô. O teu avô o que? Era racer? Quando era mais novo. Era picadinho? Tinha aqueles... 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 Aqueles motores pinks. Não sei o que. Então foi o teu avô... Para fazer serras. O teu avô que já afonceu. Já afonceu. Ele é que pegou o bichinho dos carros. Olha... Minha avó diz que... Eu não posso ter carros novos. Não dá para mexer, está a ver? Então tem que ter carros velhos que é para estar sempre a... Para estar sempre a mexer. É para inventar. É aqueles bichinhos que ficam e não vão mais embora. É fedido. Não há volta a dar. Não há volta. Já pegou. Acabou. Quando entra... É. Já não sei. Bem... Daqui está feito. Obrigadão amigo por fazer o carro. Ou camisas por ter feito aqui mais um. Não é um carro muito preparado. Mas está fixo. O carro anda bem. Não é o que a malta diz. Está completamente morto. E tal naquele vídeo. Assim agora já experimentámos o carro. Andámos a subir. Andámos em reta. E puxámos umas mudanças. Portanto. Não está assim nada morto. Está bastante poder. Ok? Está bastante fixe. Vocês fiquem bem. Um grande abraço. E um grande a gás. Então malta. Para quem fica aí sempre à espera do arranque final. O homem autorizou. Então vamos dar um arranquezinho de cap. Tem que ser, não é? Vamos lá! Digeri! Não sai daqui! Não vale a pena ir lá! Estás a olhar porque não estou a ir lá abaixo! Não vale a pena acompanhar! Não vale a pena! A malta quer acabar lá abaixo! Isto é para estragar acompanhar! A malta é pior que eu! Vocês não querem acreditar! Pois, como é que a tua mãe vai trabalhar? Diz-me como é que vai! Vai de comboio! Bem malta, fiquem bem! Está feito o vídeo! Um grande abraço! E um grande gás! Muito gás! Tchau! 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 Tchau!